Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar noidinha, noidinha, no escudo da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo Uma planta esquentando, só vai pra eu e você A gente, então, chegam E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal